Fala aí galera, beleza? Tô trazendo pra vocês aqui um vídeo, um podcast no caso Pra comentar a respeito da parceria entre a Level Up e MC Games Pra trazer o Tree of Sable para o Brasil, tá? E antes disso eu peço desculpas pelo meu áudio Deve tá rolando os ecos aí, muito bacana Mas é porque eu tô pintando o meu quarto, então eu tive que tirar alguns móveis E o meu computador continua aqui por causa do fácil acesso do ponto de internet, tá? E a nota começa assim Olá pessoal, é com grande prazer e orgulho que anunciamos a formação de uma nova parceria Entre a Level Up e a MC Games Desenvolvedora do jogo Tree of Sable Pra quem não sabe, Tree of Sable é considerado aí o sucessor espiritual do Ragnarok Jogo que eu joguei, que provavelmente você que tá lendo isso daqui Na verdade ouvindo isso daqui jogou, que seus primos jogaram Aquele jogo é o MMO RPG, bem cartoon Onde tinha diversas classes e o mundo pra você explorar Tinha os porings e tudo mais Bom, esse é o Tree of Sable Só que o Tree of Sable parece que vai ser muito mais bacana do que Ragnarok Desculpe, fãs de Ragnarok Porque o jogo realmente é bonito graficamente e tem uma mecânica bem legal Com isso, você pode esperar uma série de novidades em relação a este aguardado título no Brasil Todas preparadas especialmente para os jogadores do país A MC Games continuará responsável pela administração do servidor e pelas configurações do jogo No entanto, graças a parceria, o título será completamente localizado em português do Brasil Além de contar com uma central de suporte nacional Coisa que a Level Up nunca teve, né? Central de suporte e Level Up são coisas que não combinam Tipo água e óleo A venda de créditos Coisa que a Level Up se interessa muito Também será realizada pela Level Up O que significa que você poderá adquirir os em real com todas as facilidades que oferecemos Com opção de pagamento por boleto bancário e promoções exclusivas Tudo sem a necessidade de possuir cartão de crédito internacional Dessa maneira fica muito mais cômodo e barato Muito mais cômodo para a Level Up, tá? Futuramente, você poderá escolher a sua forma preferida para jogar Baixando o cliente do jogo a partir dos servidores nacionais Administrados pela própria MC Games Ou por meio da Steam Sem nenhum tipo de bloqueio regional Essa é a parte que eu gostaria de enfatizar antes de terminar de ler essa postagem, tá? O servidor será administrado pela IMC Games E aí eu acho que nesse ponto a Level Up acertou Tendo em vista a experiência que eu tive com a Level Up Com o Lunian Eu esperava um trabalho muito bom da Level Up com o Smite Mas de uns tempos pra cá Vendo tudo que estava rolando nos bastidores Todas as informações que foram passadas A Level Up aparentemente não tem condições de manter nenhum tipo de servidor Tem acontecido diversos conflitos em vários jogos da Level Up E ao que tudo indica, a Level Up, ela tá adotando um novo modelo de distribuição de jogos Já tem diversos jogos que ela tá distribuindo dessa maneira Ela simplesmente vende cast do jogo E te dá uma facilidade Só que essa parceria, ela vai um pouco além de vender cast do jogo Ela já fazia isso de vender cast de jogos que nem estavam hospedados aqui no Brasil Mas essa parceria é uma parceria interessante por quê? Porque ela dá facilidade pra você ter acesso ao jogo Mas você não necessariamente precisa estar ligado ao servidor da Level Up Porque ela nunca teve a competência pra administrar um servidor decentemente Então isso é bem interessante Porque eu quero jogar o Tree of Sable Eu quero jogar o Tree of Sable em português Eu quero ter uma comunidade brasileira de Tree of Sable Mas eu não tô afim de que ele seja trazido pro Brasil E que seja um servidor administrado pela Level Up Em vista da incompetência da empresa E ter isso em mente De que ele vem pro Brasil Porém eu só vou precisar baixar um cliente Pelo site da Level Up E quando precisar entrar em contato com o suporte deles Ok, é inexistente, mas tudo bem, não tem problema Mas eu vou ter a consciência e a tranquilidade De que o servidor é administrado por uma outra empresa Que é a própria dona do jogo Isso daí já elimina diversos problemas que a gente tem hoje em dia com a Level Up, entendeu? Então a gente não vai ter aquelas desculpinhas Ah, estamos trabalhando com a Hi-Rest pra resolver um problema no nosso servidor Não A própria distribuidora do jogo oficial, produtora do jogo Vai estar ali trabalhando com seus bugs Então não vai ter aquela desculpa da Level Up Aparentemente, né? Pode ser que surjam desculpas da Level Up Mas você vai estar de fato Logado em um servidor Onde tudo que foi colocado ali dentro dele Foi colocado pela produtora do jogo Como se fosse o servidor normal, oficial Que na verdade é Só que você vai estar sendo redirecionado pela Level Up E isso é interessante Acho que a Level Up deveria se limitar a apenas isso, entendeu? Facilitar o acesso das pessoas em outros jogos Sem ter que passar por um servidor bosta dela Aí pra mim achei que tá muito bacana Aí vem aqui, né? Além das facilidades de pagamento e download O servidor brasileiro oferece a oportunidade de participar de uma comunidade nacional De ver seus conteúdos originais sobre o jogo compartilhados Ou até mesmo virar um parceiro oficial Espero que não seja parceiro oficial da Level Up Porque ser parceiro oficial da Level Up É sujar o nome do seu canal Porque ninguém hoje em dia quer ter seu nome ligado à Level Up Da forma que ela vem cagando nos jogos Cagando no Smite Cagando no Warface Enfim Ter seu nome ligado a esse tipo de empresa Além do que, né? Os funcionários dela são assediadores Que vão no Facebook te procurar pra fazer propostas Tipo, olha Não fale mal da gente que a gente vai te dar skin no Smite, sabe? Quem quer isso, cara? Quem que é sério e vai querer seu nome ligado a uma empresa como essa? No momento estamos conversando com a IMC Games Para acertar os últimos detalhes sobre o servidor brasileiro E em breve divulgaremos mais informações Então fique ligado e aguarde a chegada de Tree of Savor Equipe Level Up Palmas pra Level Up Eu acho que Enfim Ela entendeu a sua funcionalidade no cenário de jogos no Brasil Não tem condições de administrar servidor Mas eu acho que é uma grande parceria pra trazer o Tree of Savor, né? Ragnarok, podemos chamar assim? Não, vamos chamar de Tree of Savor Para o Brasil, onde muita gente vai jogar Inclusive eu vou jogar Inclusive eu vou montar um clã O Revenge vai jogar Outras pessoas irão jogar E a gente agradece por o servidor não ser administrado pela Level Up Palmas pra IMC Games Que entendeu que estava lidando com uma empresa incapaz de criar um servidor aqui